Olá pessoal boa tarde para vocês espero que esteja todo mundo bem hoje eu vou mostrar aqui a vocês uma limpeza que eu tô fazendo aqui ao redor da casa aqui foi onde eu arranquei o inhame naquele dia eu mostrei a vocês nos vídeos aí nasceu bastante pé de abóbora aqui ó eu tô fazendo aqui a limpeza eu já limpei bastante por aqui ó por ali aí falta só juntar aqui esse mato eu vou juntar esse mato todinho ali no pé do chiqueiro do galinheiro porque já existe também as galinhas da cozinha de vez em quando ele foge uma aí vou limpar aqui esse pé de colorau essa planta aqui é o pé de colorau que ele não bota botou uma vez só mas é um pé bem velho já ele não bota quase também tá atrapalhando aqui ó pé de laranja tá crescendo aí mas tá assombrando aqui não assombrando o pé de laranja aí a mãe diz que que se quiser que é cortar ele eu vou cortar eles também tem bastante pé de colorau no chique e a gente tem aquela conta também se não é muito perto de casa tá trabalhando aqui não gente bem nem volta aí a gente vai cortar esse pé de mamão mãe quer cortar também ele ele tá tô descendo aqui e não é tá tudo descendo aqui, a mãe tá com medo dele cair aqui, ele tá cheio de mamão, agora ele tá bem firme, tá bem firme ele, eu vou ver a mãe pra deixar ele, pra quando acabar a taxa de mamão a gente possa ir, ele não tem perigo eu acho não, ele tá bem firme ainda, aí aqui ó, vou limpar isso aqui tudo, vou mostrar pra vocês depois o resultado bem firme aqui, aqui também eu vou limpar, essas plantas de mãe já, a gente tem a mãe mas não podia limpar, porque agora não tá murcha, agora é verão, verão chegou agora com força aqui gente, na região, aí essas plantas aqui do jardim também, eu vou limpar o jardim também depois com a minha mãe, aí a gente limpa tudo, a gente só tem o jardim bonito mesmo no inverso, que é quando tem bastante água, a gente não tem água, pra tá molhando o jardim também não tem tempo de tá molhando, aí é só no inverso que eu vou limpar tudo, aqui ó, que é os aranjas que a gente tem de casa quando tá carregado aqui tem essa área, aqui com essa areia que a gente vai usar lá na construção do tanque do peixe, vou tirar ela pra fazer o fiso, eu já comecei o fiso ali, sobrou um pouco de massa lá de trás da obra, aí eu comecei o fiso ali, aí eu vou tirar essa areia pra poder fazer o resto do fiso e aqui depois eu vou fazer um banquinho aqui pra gente tentar essa hora de tarde, dar uma sombra bem boa aqui dessa bananeira, aí eu vou fazer um banquinho de cimento também, mas é depois, agora eu vou fazer só a empresa aqui, tirar todos esses matos aqui, vou soltar aqui essa galinha, porque tem que sempre pintar ela, eu não deixo ela solta aqui, por conta da horta também, que ela vai pra ela bagunçar na horta, e também o garveão, o garveão é direto aqui gente, nesse pé de coco, direto, o garveão e o carcará, aí eu sempre deixo ela presa, eu solto assim, às vezes na tarde quando eu tô aqui, às vezes tá trabalhando ali, aí ela fica por aqui, também tem que ter cuidado pra não descer lá na horta, já tão aqui ó, já tão tudo esperando eu abrir aqui pra sair, ó, ó. Aqui o pedacerola como tá cheio, ó, pra gente fazer suco, aí ela tá aqui, eu tô sempre vigiando ela, ó, por aqui ela não vai pra longe, nem pra horta, já já também começa a entrar a tardezinha, aí ela entra sozinha pra dormir. E aqui é o pintinho, essa remessa mais velha de pintinho também, eu soltei agora, pra eles bagunçarem aqui, daqui a pouco essa galinha tá ali, bagunçando, eu limpando e ela se estando lá. Aí eu acreditinho, termina agora de tarde, amanhã eu termino, aí eu vou mostrar a vocês o resultado aqui, acho que essa parte aqui tem que ficar sempre limpa, gente, ó, pertinho de casa, aí sempre tem bicho, algum animal peçonhento, caranguejeira, corpião, aí a gente sempre deixa limpa, ano que vem, a gente não vai nem deixar abóbora aqui, vai, quando nascer pé de abóbora, a gente vai arrancar pra não estar esse matagal aqui, juntinho de casa. Acabei agora, gente, de limpar aqui, ó, já limpei tudinho de enxada, a galinha tá aqui fazendo as festas, mais pintinho, ó, já se escaram, aí já tá tudo de papo cheio, já. Aí, só amanhã agora, que já é final de tarde, só amanhã que eu vou cortar aqui o pé de colorau, e vou ver com mãe também se ela vai querer cortar esse pé de mamão, aí a gente já corta amanhã também, pra eu arrastar esse mato pra lá, assim tudo, e eu não sei se eu vou botar fogo, ou se eu vou deixar ele ali, vou ver com mãe também. Os pé de banana já limpei tudinho aqui ao redor, tá tudo limpo, eu tirei a palha. Aqui, ó, foi onde eu tirei aquela, aquela cimento de jabuticaba. Cimento não, os pé de jabuticaba que eu plantei pra minha mãe, fiz até um vídeo. Olha o tanto que tem ainda, isso aqui é pé de jaca, eu vou arrancar, os pé de jaca aqui não prestam, porque o pé de jaca cresce muito, depois eu vou arrancar amanhã. Mas olha o tanto que jabuticaba que tem por aqui ainda, porque aqui é tudo jabuticaba. Aqui, ó, também, ó. Aí eu vou deixar ele aí, vou cortar esse pé de colorau, aí eles vão ficar aí mesmo. O que escapar do verão, aí fica aí mesmo. Aqui já tem um grandinho, ó. Nasceu aqui junto com o pé de laranja também, a gente vai deixando. E aqui eu plantei uns pés pra fazer encher, depois eu vou tentar fazer encher. Tá aqui, plantadinho já. Achei uma muda aqui já pronta de azeitona. Azeitona a gente chama azeitona, mas muita gente chama jamelão. Jambolão, parece que é jamelão. Achei aqui, ó, já dentro do coco. Uma banda de coco já tá aqui, eu vou plantar lá na frente. Pra fazer sombra. E também a gente não tem, a gente tem um pé grande, mas é lá embaixo. No mato. Aí é longe pra gente virar. Aí eu vou plantar aqui na frente, porque ele faz uma sombra boa. E dá fruto pra gente. Pronto, a galinha vai... Já vai tá indo pro cantinho dela pra dormir. Aí amanhã eu mostro mais a vocês aqui, quando tiver tudo limpinho. Isso aqui vai sair tudo, ó. Vai ficar bem bonito aqui ao redor da nossa casa. Aqui as garrafas que eu botei. Aí ali depois eu vou fazer o piso também. Vai ficar bem bonito aqui e limpinho, né? Tudo lindo que é bonito. Pronto, esse mais um dia aqui na limpeza aqui, ó. Já cortei aqui ontem de tarde. Eu limpei. Hoje de manhã eu cortei aqui os pés do colorau, ó. Já fiz umas estacas ali, que minha irmã vai usar pra fazer um estaleiro no pé de chufu. E ela ainda fez uma lenha ali. Eu fiz graveta e ainda fiz lenha. Aí a ferramenta aqui ajuda muito. A gente chama aqui de ciscador. Mas tem gente que chama de rastelo. Tem bastante nome, né? A gente chama de ciscador. Tem ciscos igual a galinha. Aí por isso a gente chama de ciscador. A gente chama de ciscador. Pronto, gente. Aqui eu terminei a limpeza. Caiu aqui mais uma folha de pôrteiro. Já tirei ali. Fiz aqui a limpeza. Achei uns pôrteiros secos. E terminei aqui a limpeza. Pessoa o galinheiro. Aqui também já tá tudo limpo. Tudo limpo, mas sempre eu vou limpando. Porque sempre cai a folha de mamãe. Aqui, aquela areia que tava ali, ó. Eu já tirei e coloquei lá. Coloquei ali que eu vou fazer o piso ali. Aqui, ó. Já tenho um piso ali até aqui. Fiz um só pra não nascer mato. Aí eu vou fazer também essa parteira aí aqui de areia que tava aqui. Botei pra lá. Eu já fiz esse canteiro aqui com a minha mãe. Porque eu ia fazer o piso. Eu ia fazer até ele. Aí eu ia ter que arrancar as pôrteis. Aí eu botei essas telhas aqui. E o piso vai pegar aqui, assim. Tem um... Isso aqui com o resto de massa que sobrou lá de trás do peito dos peixes. Aí eu já comecei aqui. Aí eu vou fazer o resto do piso. E o pé de laranja. O pé de laranja. O pé de laranja. Tá começando a ficar mole. Tem esse outro aqui. Deixa eu ajudar. Enquanto a gente gosta de mostrar as plantas aqui de mãe. O pessoal tá pedindo pra mostrar as plantas. Essa aqui que ela sai o olho. É bom alicar a tesourinha que é ali. Tira o botão. Aí ela aqui vai fiando. Isso aqui tava bem bonito. Não foi? Foi tentar. Foi sair tudo. Tudo. Depois quando fizer o piso aqui. A gente vai dar um grau aqui no jardim. Tá muito... É. Depois de comer esse aqui. Depois cortar ele. Cortar ele todo. E que ele sai. Esse aqui. É pra dar pra botar estroma. Esse aqui também. Tava bem bonito no dia desse. Essa rosa aqui. Aqui tem os prateiros. A gente tenta fazer o piso aqui. Quando fizer o piso. Aí a gente enche de terra aqui dentro. Aí bota o estroma aqui. Fica bom. E agora, poxa. Aí ela sai. Ele vai ter esse pé de planta aqui. Foi que nasceu. Não foi? Esse pé de planta tem semente, hein? Foi, né? Foi semente que nasceu. Olha, ele vai tá saindo. Olha. Nascendo e com o pé de manga aí. Vou colocar ele numa caqueira. Vê pra ele sair. Que o outro ali já tá ficando velho já. Aqui a rosa do deserto que eu cortei. Fiz uma foda aí que tá toda brotando. Vou tirar esse pé de... Depois eu vou comprar mais um encimento de rosa do deserto pra planta. Olha, esse brilho amarelo, branco. Tem um cachado, tem nove horas. Aqui, ó. Eu vou tirar depois. Vou botar dentro. Aquele coisa de pneu ali que tem ali, ó. Ah, que pneu. Tá vazio aqui. Não, tem esse. Tem esse outro aqui, ó. Tem outro lá que tá aqui, né? Pronto. Eu vou pegar aquelas nove horas que ele beijinho que tinha dentro. E vou dar uma limpada ali. Depois eu vou botar ele debaixo. Aí eu limpei aqui, ó. Limpei aqui a torceira de banana também. Aí aqui... É, vai ser o outro dia. Outro dia que eu vou limpar essa parte aqui do jardim. É, já tá tudo seco aí. Aí eu limpar tudo. O jardim só fica bonito mesmo no inverno, né, meu? É, é, é. É só as plantas que aguentam sol mesmo. E amarelo. E depois a gente pega ele aqui e corta todinho. Que foda. É, que foda. É, que foda aqui, ó. Tá aqui no meu pézinho de vidro. Tá no verão, né? Não aguenta, não. E as plantinhas de manhã? Acho bonitinha essa daqui, ó. Assim não precisa pra não. Ela goiei ela ontem, viu? Deu um seriminho de frio. Tá bonito esse aqui, vermelho. Nós vamos dessa pérola, eu não esqueço, viu? Qual? Essa daqui. Bromélia. Bromélia, é. Não esqueço nem o velho. Tá molhada. Tá tudo bagunçado aqui. Tem que arrumar essa semana agora. Aí eu vou começar a limpar aqui. Limpar aquele dali. Tava bem bonito, vermelho. Já caiu tudo. Limpar ele todinho. Vem aqui. Foda ele todinho. Essas pés de rosa. Foda tudo. Coloca, a gente vai colocar tudo aqui debaixo, ó. Porque aqui tem a sonda aqui do verão. As plantas do balde, né? Aí botam lá. É, colocar tudinho aqui debaixo. Dá uma arrumada aqui. Porque aqui é o agô. E aqui fica na sonda. Porque num sol. Ele queima e não sai as plantas. No inverno é bom. Porque em qualquer lugar que você bota mais no verão. Aí sempre quem limpa aqui o jardim é eu. Tem a dor no braço também. Aí quem limpa mais é eu aqui. Sempre quem limpa é eu. No inverno e no verão também. Olha. Essa é nove horas aqui, ó. Ele nasceu aqui, ó. Desceu daqui, ó. E esse daqui eu não sei de onde veio essa aqui, não, ó. Eu nunca vi, não. Nove horas sem daquele bredo, ó. Ele botou muita flor, hein. Queira guatavel. Eu vou botar tudo dentro num pneu ali. Isso aqui é daquela rosa, da dália vermelha, ó. Aí eu vou arrancar ele aqui. Eu vou arrancar esse daqui. Aí deixa ele aqui. Aí que eu jogo um instrumento aqui em cima e enche ele de terra. Aquela outra também de lá. Depois a gente vai arrancar ela e vai botar ali dentro de um balde. Porque ela morre, viu? Viu, velho? Esse aqui é o orquíde. Esse aqui é um orquídeo que tinha lá no pé de pau. Então eu trouxe, botei aí. Eu nunca botei o pé não, foi? Ele bota uma florzinha na corfeia. Sem cor. Não, pra ser quase uma macambira. Vamos ver se eu arranco um pezinho, tá bom? Lá em livrinha de capela de novo. Porque a minha morreu. Esse aqui tem que cortar todinha. Essa aqui já acabou aí. Tem que tirar tudinho, ó. Pra limpar a frente da casa, tá? Tá uma bagunça só, gente. Aí quando eu limpar aqui, vai ficar bonitinho. Cadê? Eu botei aquela rosinha, olha. Diz que tá branquinha, olha. Do bodô ali, ó. Eu peguei o gai, coloquei aqui. Depois não pegou, ó. Pega. Rosa é fácil de pegar. Olha, eu aguo sempre, aguo direto. Não aguei hoje não, porque eu choveu, ó. Ó. Isso aqui tá bonito. Tudo verdinho. Isso aqui aguda sol, o verão todinho assim, né? É, isso aí não precisa de água, não. É o verão todo em verde, nem murchar murcha. Porque é planta de sol mesmo. Eu tirei esse mato aqui por cima. A senhora limpou, não foi? Vocês matei que tava um mato. Tava um mato grande. Ó, espera que ele consiga com o nome dessa planta aqui. Eu vou limpar ela e... Aí já vai ser outro vídeo aqui. Depois eu limpando aqui o jardim com mãe. Eu vou dar estuma aqui, viu? Ó, tem duas qualidades, ó. Tem uma da amarela, branca e uma das caras bem bonitas que tem. Ó, tem ali e tem aqui, ó. Aí tem que rodar tudinho isso aqui, ó. Isso é rosa. A rolinha tá no ninho, ó. No ninho de rolinha aí, né? É, tem a rolinha ali no ninho. Ela gosta de fazer linha aqui, viu? Dá pra ver? Olha aí, que coitinha linda. Tá ali, ó. Tá no ninho. Toda o verão ele faz ninho aqui, viu? Espeta e roça aqui. Bota ele, a gente bota água e ele sai todinho. Tem um bocado de planta aqui. Gente, eu sei que tudo ele é do barba. Tá tudo pegado, ó. Tem que tirar pra botar em outro. Aí tá bonito esse vermelho. Olha, velho. Mostra aqui a rolinha. Olha a cabecinha dela aí no ninho, ó. Bem mansinha. Tá vendo? Ui! Vê se dá pra mostrar ela. Olha lá. Ih, é bem mansinha, rapaz. O ninhozinho dela é aí, ó. E ela faz direto aí, assim? Não é? É bem mansinha. Daquela cinzinha. Porque tem uma aqui é da... Vermelha. Da vermelha. Essa caixa de pás. Vamos jogar fora. Tá levando lá passeio. Os cabelos. Isso aqui é... Como é? Não é? Daman da noite. Daman da noite. Ela tá bonita. Olha aí, ó. De vez em quando bota a flor, né? É. Sobe de noite. De manhã amanhã se murcha. Cada uma flor linda. Ela bota. Olha aí. Vou botar a margar dela. Vê se eu tenho esse. Ela é bonita. Ela é três, quatro rosas, assim, de noite. Branca, bem linda. Esse aqui que tá contado naquele vaso que eu fiz, ó. Vai ficar grande. Porque no verão, a gente... No verão, só se... Só se for na sombra. Olha aí. Vê. Esse aqui foi que mãe não. Não foi de presente. Foi de Dona Etienne. Foi. É Dona Etienne que ela me mandou o final. Um abraço pra ela, hein? Um abraço, Dona Etienne. Obrigado pela planta, viu? Foi a pessoa que eu comprei a orquídea. Não foi? Eu comprei a orquídea. Foi. A Dona Etienne aqui embaixo. Ela vende planta. Ela vende planta. Cada planta linda. Aí ela deu a mãe de presente. É. Brumelha, né? Brumelha. É, Brumelha. Brumelha. Ela é linda, rapaz. Porque eu já vi da verde. Agora, dessa cor aí, eu nunca tinha visto, não. Esse aqui, é. Esse é lírio. É lírio, é. Tá cheirinho, viu? Esse, rapaz. É. Pela porta, depois cai tudo. Aqui é a orquídea. Olha aí, coisa linda. Mostra aqui ela de pertinho. Mas já tá abrindo, né? Não tá? Às vezes quando abre uma. Hum, rapaz. Eu gostaria de botar sementes, né? Bota não, né? Eu não sei não se bota não. Rapaz. Ela é bonita no pé de manga, no pé de jaca e ela cresce. É, rapaz. É lindo, todas as cores. Só que eu via nos pés de manga antigamente, mas não sabia que planta era. Depois foi que eu sabendo que ela nasce em pé de pau, velho, de manga, encostando nas cerdas. Eu sabia que era orquídea. Essa aí é bonita. Mas foi a dela. Mas você bota a flor ou bota? Ela bota, só porque aqui tá na sombra. Aí ela nunca botou aqui não, mas eu já vi. Parece pé de colônia. Não é? Agora é linda. Essa foi a livrinha que me deu. Tem uma ali no chão, eu vou plantar outra dentro de um balde. Eu acho linda ela. Branco com verde. É, isso aqui não é que nem, né? Vem na cadalinha. É, é assim, né? Tem igualzinho. É, essa aqui, mas, poxa, tem gente que chama bigonha, né? Parece que é bigonha. Mas é a mesma não, né? É, não. Essa aqui é de outra, olha. Mas a flor é igualzinho. A flor dela, a folha dela é diferente. E a flor, agora só que parece. Só que ela tá pequena, olha. Isso aqui fica pra tá no vaso, né, mãe? É, rapaz. Tem que tirar ele do sol, olha. Ei, eu vou plantar ele dentro desse vaso aqui, olha. Será que ele dá, bim? Ele tem um vaso vazio ali. É um se dá pra caber, bim. Mas se não couber, tira um pouquinho da terra dele. Que lãs simbola? E ele já, olha, ele abriu. É uma batata da planta. Olha, ele abriu o jarro todinho, olha. Foi um balde velho, tá tudo rachado. Isso aqui foi, olha, esse pé de planta aqui. É velho. Quem pediu um gajo dessa planta a mim, foi com uma neve. Foi dela. Ela tem, faz muitos anos, olha. Ela não tem mais, mas... Ela disse que queria uma peça dela. Ele é lindo. Ele tava ali embaixo. É todo riscado ainda. É. Ele tava ali debaixo de um pé de laranja. Eu trouxe pra ele pra aqui. Mas é muito pesado, sim. Trazer aquele pé de palmeira que tem ali debaixo. E aquele outro pé de bananeira que tem. Bem assombrado, que ele é de sombra. E trazer esse que tem lá debaixo de um pé de laranja. Tá aquele todo de bananeira, bem rajadinho. Tá lá. Aí esses dias eu vou mostrar pra vocês também em um vídeo. A gente tá limpando aqui, ó. Limpando aqui, pôndando tudinho aqui. Que tá feio aqui a frente da casa. Esses daqui, ó. Eu já vou arrancar, mano. Porque ele não... Vai morrer mesmo no verão. Aqui ali atrás, deixa ali no lugar onde tem essa água. Ele tá verdinho agora, que choveu. Deu uma chuvadinha ontem. Não foi? Foi. Mas murcha todinho. Mas a gente deixa ali. Não tem ali plantado, ali atrás? Por quê? Quando for no inverno, aí a gente tem... Lá no mês de março, né? Aí pôndo de novo. Lá. Esse aqui também cortado? Como é que ele tá aqui? Tá sujando tudinho. Tá caindo essas falhas... O vento... Sujando o ferreiro, né? Oxalinha, xalinha. Desse negócio... O vento desse tudo falificado. A pétala dele tá preta aí, ó. Aí o vento derruba, aí ele leva tudo. Todo ano eu corto ele, esse ferreiro. Todo ano eu corto. Agora... São lugares passosos, né? Aí você ficou... Em outro lugar, deixava aí pra ver o tamanho que ele ficava. Agora só que você cortando aqui, tirando aqui. Ó aqui, ó. Aí você tira esse cacho. Olha aqui onde ele já vem enfiando. Mas só que cresce demais. Aqui é pouco mais de casa, viu? Não, mas se não fosse... Isso aqui é a semente dele. Olha aqui a semente dele, ó. Agora, se não fosse aqui junto de casa, deixava ele crescer mesmo. Porque ele... Porque é muito perto de casa. Isso aqui é a semente? É a semente dele. Olha essa verdinha. Tá vendo? Mais sem muito, vai por aí, né? Mais, sim. Mais sem muito a semente dele. Pronto. Esse foi mais um vídeo aqui pra vocês. Mostrando aqui, ó. Fazendo a limpeza lá atrás. Ficou bom lá. Ficou amanhã limpeu. Ficou. Tava um mato grande. A horta aqui também. A gente já tá começando a limpar. Pai tá limpando os cítios também. Período assim que começa a estiada do verão. A gente começa a limpar o cítio. Tem até gente no comentário falando. Tanto mato, tudo. É porque... E não dá tempo pra você fazer tudo. E o cítio é muito grande, né? É grande. Aí tem a horta. Tem as plantas. Tem como é... As lavouras. Plantação. Plantação de macaxeira. Tem que limpar tudinho. De fava, de tudo. E no inverno a gente limpa. Porque sacana já tá o mato grande de novo. É milho pra quebrar. Pra descascar de planta. Tirar pras galinhas. Deixar de planta. Muita coisa. É muito serviço. Aí tá fazendo aos pouquinhos. Aí o próximo agora vai ser o jardim. Que eu vou limpar. Deus quiser. E espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço pra todos. E Deus abençoe todos vocês.